Olá, pessoal! O nosso mandato de deputado federal é participativo. Eu procuro ouvir a sociedade, receber sugestões, ideias que se convertem nas indicações, nos requerimentos, nos projetos de lei e também nas denúncias. E eu procuro prestar contas toda semana, através das redes sociais, em cima da Kombi, nos terminais de ônibus. E por isso que eu quero convidar você a participar, nesse sábado, no dia 17, a partir das 9 horas da manhã, nós vamos fazer uma prestação de contas do mandato referente ao ano passado. A nossa luta pela saúde, pela educação, pela segurança, pelos direitos dos trabalhadores e, principalmente, no combate à pandemia do coronavírus e, nesse momento, a campanha de vacinação. Então, convido para participar. E, ao mesmo tempo, eu vou estar lançando esse livro com os artigos que eu escrevi no ano passado sobre as lutas, sobre esse trabalho e, portanto, refletindo sobre os problemas da sociedade. E é, por isso, o convite para esse sábado, dia 17, a partir das 9 horas da manhã. Você pode acompanhar também pelas redes sociais, que é o Zé Ricardo AM. Valeu, pessoal. Um grande abraço. A luta continua. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho